Olá, meus queridos, a boa noite e a paz do Senhor para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. Querido, eu sou teu irmão em Cristo, Pastor Eustai. Estou aqui em momento de oração, momento de intercessão, momento de clamor, onde nós vamos, outra vez, apresentar teus problemas nas mãos de Deus, clamar a Deus, invocar o nome do Senhor e crendo no impossível das mãos de Deus. Eu quero deixar para a nossa meditação Jeremias 33, o verso 3, disse a palavra de Deus, clama a mim, Responderei-te-ei e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. Quero convidar a você, meu irmão, deixar teu afazer, você, minha irmã, deixar teu afazer por um instante e se unisse a nós em oração, vamos falar com Deus, mas vamos orar com fé, crendo no impossível das mãos do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, estou aqui, ó Deus, em oração, humilhando o Pai, pedindo a tua bênção, pedindo ao Senhor que, nesse momento, venha ouvir e responder a minha oração. Peça-te agora, meu querido Pai, que ouça agora o meu clamor, ouça agora, Senhor, a necessidade desta pessoa que está aí do outro lado, ouvindo esta oração, ela está ouvindo porque ela crê e ela precisa de uma resposta, ela precisa do agir do Senhor sobre a vida dela. Venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus, mover, ó Pai, íntima compaixão, vai dando a bênção, ó Pai querido, ó Pai poderoso, intercede nesse momento, meu Deus, que eu estou conectado com o Senhor, que eu estou falando com o Senhor, estou crendo, ó Deus, que o teu ouvido não está gravado, estou crendo, ó Deus, que o Senhor está atento, ouvindo a minha oração. Eu peço ao Senhor que alcança os enfermos, eu peço ao Senhor, ó Deus, que visita os hospitais, as penitenciárias, casas de recuperações, os asílios, ó Deus, faça uma grande obra. Eu apresento também os mendigos de rua, Senhor, que neste momento estão debaixo das marguis, nas praças, drogando, prostituindo, ó Deus, tenha compaixão, porque socorro presente, na hora da angústia, é o Senhor. Eu peço ao Senhor também, ó Pai, que vai de encronto nesse momento, ó Deus, todos que estão desempregados, pessoas que têm me pedido oração, para que o Senhor venha abrir uma porta de um bom emprego e de um bom salário. ouça, Senhor, o meu pedido, vai tocando, Senhor Jesus, vai abençoando, Pai, vai dando o livramento, ó Deus, as portas estão fechadas, pessoas desesperadas, pessoas já entrando em depressão, devido à situação. Oh, meu Pai, tenha compaixão, não rejeita o meu clamor, não rejeita a minha oração, ó Deus, louvado e enaltecido é o Teu nome. Tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia e não rejeita o meu pedido. Deus, Senhor, eu oro também pelos missionários, eu oro também pelos pastores, eu oro por todos que estão pelo este mundo afora, falando das maravilhas do Senhor, falando das grandezas do Senhor, Deus maravilhoso, Deus altíssimo e eterno e soberano, Pai, visita agora os lá, Senhor, quantos lá, quantos casamento, que não tem mais comunhão, vivendo de aparência, mas o Senhor é poderoso para repreender a fúria do inimigo, quantos lá destruído, porque o inimigo destruiu, o inimigo é Satanás, é o destruidor, tem destruído muitas famílias, tem colocado jovem pelas ruas para se drogar, meu Deus, tenha compaixão, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, conceda a vitória para esta mãe, que em altas horas da noite ainda está acordada, porque o filho saiu, não tem hora para chegar, e ela está preocupada, mas o Senhor é poderoso para abençoar, vai fortalecendo, ó Deus, vai abençoando, ó Pai, esta minha oração, esse meu pedido, é que eu te peço, ó Pai querido, e te agradeço, ó grande Deus, por o Senhor ter ouvido esta oração, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te agradecer, porque todas as vezes, que entramos na tua presença, para te suplicar, cremos, ó Deus, que o Senhor está atento, ouvindo aí as minhas palavras, humildes por ações, humildes palavras, Senhor, mas o Senhor é poderoso, ó Deus, o Senhor é um Deus que não chega atrasado, mas chega na hora certa, no momento certo para operar, quando disse a tua palavra, que eu choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem pelo amanhecer, eu creio, ó Pai, que o Senhor chega na hora certa, eu creio, ó Pai, que o Senhor já está chegando nesta casa, eu creio, ó Deus, que o Senhor já está chegando neste lar, repreendendo esses demônios, que estão destruindo esta família, esta família, Deus, já está pensando em um divórcio, mas o Senhor está contemplando esta cena, e a prova que o Senhor está contemplando, esta cena, que eu estou apresentando, este lar na tuas mãos, faz milagre, Deus, faz maravilha, é que eu te peço, ó Pai querido, em nome do teu Filho amado, Salvador, Jesus Cristo, Olá, meu querido, que Deus abençoe você, minha irmã, que ouviram esta oração, tome posse da tua bênção, sim, tome posse da tua vitória, Jesus Cristo, nesta noite, pela minha fé, Ele está entrando aí na tua casa, Ele está solucionando o teu problema, Ele está te abençoando, e a vitória é nossa, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, querido, o nosso Deus, Ele é fiel conosco, para nos abençoar, e nos conceder, muitas vitórias, Deus, Ele é fiel, a tua palavra, o que estamos sendo ministrado, nesta noite, toma posse, minha irmã, toma posse, meu irmão, crê no milagre, crê no impossível, das mãos de Deus, porque Deus, Ele é fiel, para nos abençoar, e nos conceder, muitas vitórias, e na paz, do Senhor, e o 그래도, o ou又 para nos abençoar, e o e o Grace, e eu, Tchau.